Teu Todo teu Minha Toda minha Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh Eu te amo Oh Eu te amo meu amor Oh Eu te amo O meu sangue clave por você Oh Eu te amo Oh Eu te amo meu amor Oh Eu te amo O meu sangue clave por você Você Me enlouquece Você É o que quero Eu sou Prisioneiro Oh Prisioneiro desse seu amor Toda toda Minha vida Sim, 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 sim Eu Te procurei Hoje Sou feliz com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Tomei o meu sangue pra vir por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Tomei o sangue pra vir por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo